O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, condenou pela primeira vez os abusos cometidos pela polícia nas manifestações que sacudiram o país. Infelizmente, apesar do firme compromisso e de todas as precauções que tomamos, não apenas o governo, mas também nossas forças armadas e de ordem para proteger os direitos humanos de todos, em alguns casos os protocolos não foram respeitados. Houve o uso de força excessiva, foram cometidos abusos e delitos e os direitos de todos não foram respeitados. O presidente saudou o acordo alcançado no Congresso para convocar um plebiscito em abril de 2020. Os chilenos serão consultados sobre seu desejo de mudar a Constituição, herança da ditadura de Augusto Pinochet. A atual Carta Magna é apontada como a origem das desigualdades da sociedade chilena, já que foi aprovada em um questionado plebiscito nos anos mais violentos do regime militar. Carta Magna é a preso que viveu de kendese a commemorar a Constituição, a liber asegura de problematic no acto secundar. Santirana Burkeastião profita